olá família sejam todos bem vindos aqui a mais um vídeo e hoje olha 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 a promoção você marido dê valor a sua esposa meu amigo dê valor porque tomar conta de casa não é fácil não pra você que pensa aí que é muito fácil tomar conta de casa não tem nada pra fazer agora eu saquei fazer uma besteirinha vai deitar olha o dedinho papai olha o dedinho papai olha o dedinho não é muita coisa viu pai eu sei o que é isso e hoje vou mostrar meu dia a dia a vocês samara já saiu foi trabalhar ela acordou mais cedo que eu um pouquinho e hoje eu vou dar uma arrumadinha na casa que deve estar bagunçado por ali vou fazer o almoço graças a deus já está quase tudo pronto na geladeira então vai ser muito mais fácil vou arrumar aqui o quintal e apanhei média de cachorro já tá tudo ali os dois e eu e ali bagunceiro os meninos estão no quarto estudando cada um do seu quarto estudando fazendo prova agora é semana de prova e sem muita demora vamos embora logo arrumar essa bagunça e se a outra eu não tô chegando a remete a escapa de vassoura na minha cabeça e e aí e aí e aí e aí e aí e aí quando cada coisa assim eu ia concha mais linda de pai outro Sazuriá Desaversada Limpinho Deixar o quintal aqui no grau Essa caixa d'água Tá incomodando a gente Doido pra botar ali em cima Mas não apareceu dinheiro ainda não Não apareceu dinheiro a gente vai botar ela lá pra cima E olha onde O pé de mamão Nasceu família Dentro daquela plantinha que eu Rapaz Eu vou ter que tirar essa plantinha de novo Botar em outro vaso né Que eu não sei porque esse pé de mamão vai crescer E com pena de matar esse pézinho de mamão Olha como ele tá bonito Far into the night I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby let the light shine through If you believe it's true If you believe it's true Baby won't you let the light shine through For you Olha família Quem tem dessa mesa aí Material dessas cadeiras são muito fraquinhos família Sabe como é criança né Só se escora na cadeira Deitando né Fazendo peso Olha como é que fica Essa ainda tá durinha Mas olha essa aqui ó Olha essa cadeira Olha pra aqui Como é que tá Como se tivesse quebrado E essa tá boa Tem essas duas Tem duas pra ajeitar Então quem gosta de ver esse vídeo Tipo de vídeo ajeitando tá Essas cadeirinhas assim Eu vou mostrar a vocês tá Só deixar aqui nos comentários Que foi um trabalho Da escola de Aline A gente plantou um pezinho Aí ele ficou Tá dentro da casa agora Porque os cachorros Tavam tudo comendo ele lá fora Bichinho Suei família Suei viu Que a Aline aqui Não gosta de ajudar muito Não mas eu tava ocupada Tava estudando Tava estudando ela Aqui com os cachorrinhos Dudu e Diguinho E eu terminei né Tô suado não Ainda bem que eu já tinha colocado Verdurinha na cuscuzera né Que eu gosto de fazer no vapor Já tinha botado ali Pra deixar cozinhando A frigideira já tá ali também No fogão Que eu vou Já tem frango pronto né Que eu já deixo temperadinho No congelador É só tirar E assar né Bem mais fácil Eita cachorrada Mas gosta Idealmente Mas gosta de carinho Safado Tá perseguindo a minha mão aí Dois safados E o outro não deixa não O outro não deixa ninguém Em paz não É isso gente Agora eu vou tomar um banho Cuidado no almoço ali Aqui eu já tenho As verdurinhas cozinhadas né Ó E pra criançada Eu vou fazer aqui Um macarrãozinho Com molho de extrato de tomate E calabresa Eles adoram Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho família, verdurinha pronta, franguinho pronto, macarrãozinho pronto, já coloquei para A Tita, ela estava com fome, né Tita? Ela vai trabalhar, aí está almoçando primeiro, está gostoso Tita? Está bem bom. Bem bom. Agora vou só esperar a Samara chegar, ela vai tomar banho, também vou tomar outro banho, só esquentar o arroz, já tem suco pronto, tudo prontinho, espero que tenham gostado do vídeo, mais um videozinho simples, do dia a dia mesmo, um abraço e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, tchau tchau!